Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar o seu Alley Up Soyal E antes da gente começar esse bate-papo, dica, dica, bate-papo Já deixa seu like aqui, vamos colocar mais relevância no nosso canal de Patins Street aqui nessa plataforma YouTube Os likes ajudam demais ao nosso pequeno canal crescer mais e mais E lembrando que a gente está chegando a 10 mil inscritos Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do vídeo Promo 10K para você saber como você participar Então vamos lá começar o vídeo do Soyal A minha base é o pé esquerdo, então desde o princípio eu comecei dando Alley Up Soyal com o pé esquerdo Você vê como eu sou bom de Alley Up Soyal com o pé esquerdo Aí eu comecei dando Alley Up Soyal com o pé esquerdo E aí o Soyal meu, falei, é assim né É assim o meu Soyal, perfeito, com o pé esquerdo Só que aí foi passando os anos e eu fui melhorando e descobrindo a melhor forma de mandar Soyal E é por isso que eu digo para vocês, nesses vídeos de dica de manobra É a forma com que eu aprendi, não significa que são as únicas formas e não significa que sejam as corretas Esse vídeo aqui é mais sempre um bate-papo e uma ideia com vocês Existem mil técnicas, mas vamos lá Eu tive desde sempre muita base de Royal E você descobre que do Royal você consegue ter muitas outras bases de manobra E aí, como é que é o Royal? Joelho flexionado e peito para frente Gente, uma coisa interessante para você saber do Royal O que dobra o pé não é você só dobrar o pé São os joelhos flexionados, olha a minha postura Entendeu? Então tenha o seu frontside Royal sempre em dia E aí eu comecei a perceber que com a postura do meu Soyal Base era assim E eu tinha que sempre melhorar esse pé direito do Royal Eu pensei, cara, mas o meu Royal é com o pé esquerdo Por que eu não tento com o pé direito? Se eu tenho o domínio, olha, é a mesma postura Olha a postura do Soyal O que muda é que o joelho vai ficar um pouco de quico Mas mesma altura, mesma coisa Eu falei, cara, eu acho que eu faço melhor Soyal com o pé direito E aí eu comecei, Soyal com o pé direito Eu falava, ah mentira Eu mando muito fácil Soyal com o pé direito E por quê? Por causa do meu Royal Eu conseguia manter o peso nos dois E bastante no pé de Royal Ou pé de backslide Como você queira chamar E aí é dessa forma que eu convido vocês a aprender o Soyal O que você pode fazer? Vai Dar um Royal e vira o pé Você viu que eu não encaixei? Eu fui dar um Royal e virar o pé para sentir o Soyal Mas está tudo bem O meu pé de Royal, esse pé de backslide me salvou Então você vai começar a fazer isso para você pegar a manha Dá o Royal e vira o pé Ah! Aí você faz isso inúmeras vezes Eu vou fazer isso mais uma vez Dá o Royal e vira o pé Uh! Você viu que eu perdi o eixo Mas quem me salvou? O Royal O Royal te dá muita base das manobras E aí você vai começar a pegar essa manha Algumas pessoas que eu já vi começando, amigos meus Eles vão Aí eles põem o pé de backslide e encaixam o outro Você pode também começar desta forma E aí é isso E tem pessoas que tem o All-Up Soul O All-Up Soul com o pé direito E o Royal com o pé esquerdo Então essa dica é perfeita para você Porque os dois pés serão base Então você manda o Soyal muito fácil Tá ligado? Muito fácil mesmo E aí depois de tudo isso Você tem que começar a ir um pouco mais rápido Para tentar deslizar um pouco E uma coisa importante Lembra que eu falei da postura? Não se levanta, cara Se você der Soyal assim, ó Cara, vai dar merda Tá ligado? Abaixa Tenta aí Baixinho Olha Ó Perfeito Soyal Isso já é tua manobra E agora Eu vou mandar um Soyal aqui para vocês verem Esse Soyal, teoricamente É o meu switch Mas eu mando ele bem melhor que o base Eu mando o base hoje em dia Certinho Mas com uns anos eu fui evoluindo E mandando bem melhor que o pé direito Por causa desse esqueminha Com o Royal Então vou mandar um para vocês verem Olha, a mesma postura do Royal A mesma Até saiu de fake, olha Igual o Royal, ó Olha Até saiu de fake, igual o Royal Tudo a mesma coisa E para você que gostou dessa dica de Soyal E vai tentar aprender ela Ou melhorar É Aprenda ela E volte aqui no canal Sexta-feira que vem Porque eu vou estar dando uma dica nova De uma primeira troca Que vai ser uma manobra Para o Soyal Então não perca o vídeo Da sexta-feira que vem Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal Da mesma forma como eu gosto de fazer para vocês Gostou? Curta, compartilha para os amigos Vamos expandir mais e mais a cultura do Patins Street E eu estou muito, muito feliz Com o nosso novo patrocinador aqui do canal E meu patrocinador pessoal GoRoller Então acesse GoRoller.com.br Temos todas as linhas de Razors Genesis, Cult SL Temos todas as bases da Couch Temos muitas coisas legais Na área de Street Então GoRoller.com.br Acessa lá E use meu cupom de desconto Usando o cupom de desconto Você faz com que O apoio desse canal Da parte deles Cresçam mais ainda E eu mostre também Um resultado com o patinador E eu estou muito feliz Com esse novo patrocinador Que eu tenho a possibilidade agora De fazer mais vídeos para vocês E estar viajando mais E é isso Eu aguardo vocês No próximo vídeo do canal Tamo junto Tchau